Oração para o Renascimento Agora estou vivendo um novo dia, tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Olá, queridos amigos! Sejam bem-vindos a mais um programa Diálogos da Sei Ti Anoye. Toda sexta-feira, aqui neste canal, nós temos às 20 horas um conteúdo novo para você para que a sua vida se torne ainda mais feliz. Agradecemos o acompanhamento de todos aqui neste programa. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que permeia a vida, o sentimento e o pensamento, talvez, de muitas pessoas. O que fazer quando sentir solidão? E nós vamos estudar de uma forma muito profunda, a partir dos ensinamentos da Sei Ti Anoye, sobre esse assunto. E para engrandecer a nossa conversa, então, estamos aqui com o nosso time de orientadores da Regional Paraná-Curitiba, Preletor Ingram Master, Frank Júnior Miochi Arimori. Seja bem-vindo, Preletor! Muito obrigado! Satisfação imensa de estar com meus amigos Preletores e também com você, Ellen, participando desse programa, que realmente faz uma grande diferença na vida de todas as pessoas. Muito obrigado! Muito obrigada, Preletor! Também abrilhantando o nosso time da Regional DF Brasília, o Preletor Ingram Sênior, Devair Sebastião Nunes. Seja bem-vindo, Preletor, à nossa conversa! Obrigado, Preletora Ellen, bom dia a todos! Muitas felicidades, muitas bênçãos a todos vocês que estão nos assistindo hoje. Muito obrigado! Muito obrigada, Preletor! E para fechar, então, o nosso time aqui, né? Uma voz feminina da Regional SC Florianópolis, Preletor Ingram Júnior, Daniela e Daniela Borguesando Santos. Bem-vindo, Preletora! Bom dia, agradeço pela oportunidade, uma alegria muito grande estar aqui, estudar, compartilhar com meus amigos esse tema que é bem relevante hoje. Muito obrigada! Muito obrigada, meus amigos! E vamos, então, iniciar aqui o nosso diálogos, o nosso programa, falando desse assunto que talvez permeie ainda a vida de muitas pessoas, né? E temos a certeza que o ensinamento e as ferramentas da Sei Chonayé podem ajudar muitas e muitas pessoas a partir dessa nossa conversa, né? A eliminar esse sentimento, aprender a lidar com ele para uma vida ainda mais feliz e mais radiante. Então, vamos iniciar aqui pensando um pouquinho, né? Segundo pesquisas, dizem que a solidão é um estado mental onde a pessoa se sente isolada, né? E com esse sentimento, ela muitas vezes também se sente separada, apartada de outras pessoas, de outros seres. E conforme esse sentimento se processa no interior das pessoas, ela pode, inclusive, gerar um sentimento de rejeição, né? Pelo seu entorno, por outras pessoas, a partir desse sentimento de isolamento. Vamos pensar aqui, então, como que a Sei Chonayé pode ajudar essas pessoas que têm esse sentimento de solidão. Algum dos amigos aqui queira iniciar a nossa conversa? Bem, eu fui apresentado primeiro, vou tomar a liberdade de iniciar essa conversa, esse diálogo. Essa questão da solidão, né? Enfatiza-se muito a questão da pandemia, ocasião em que teve esse isolamento físico. Mas, graças à tecnologia, inclusive, hoje estamos gravando cada um em um local diferente, nós temos a oportunidade de nos comunicar. só que as pessoas, muitas das vezes, se acomodam nesse aspecto virtual. Eu até brinco, né? Participar de reunião na AL. Quando não poderíamos, não podíamos, né? Estar presente fisicamente em uma associação local, um núcleo, uma regional, nós realizávamos as atividades virtuais, as reuniões virtuais, que tinham duração de, no máximo, uma hora. Só que era bem engraçado que eu até brincava, né? Ó, agora cada um vai para a cozinha, abre a geladeira, abre o fogão, veja o que tem no fogão e vamos nos alimentar. Agora, quando a gente acaba participando diretamente numa associação local presencial, faz uma grande diferença. Às vezes, a gente fica um tempo, né, isolado fisicamente de outras pessoas, a gente sente falta, sente aquela angústia, sente aquela vontade de encontrar. E quando a gente, ao final de uma reunião, a gente tem a possibilidade de fazer uma confraternização com todas as pessoas, a gente realmente fica bastante feliz com isso. Então, muitas das vezes, a pessoa se acomodou com o virtual e acabou ficando isolada. Então, é muito importante que agora há a possibilidade de nos reunirmos novamente, voltarmos às atividades presenciais e nos relacionar com as outras pessoas. Então, isso é muito importante, tá? Ficar só na vida virtual acaba, por mais que você tenha milhares, centenas de milhares, até milhões de seguidores, às vezes você se sente isolado. Mas quando você está vivendo em companhia com as outras pessoas, junto com as outras pessoas, isso acaba gerando uma aproximação, uma alegria da nossa alma, desde que essa sua presença naquele local traga alegria também para as demais pessoas. Então, é muito importante que voltemos a essa atividade presencial, né? Fala a verdade, happy hour, né? Alguém fez happy hour na pandemia? Vamos tomar ali uma cervejinha, pegar os petiscos. Ela é muito sem graça, mas quando você vai a um local onde oferece essa oportunidade, o papo rola, aquela vontade de se comunicar, né? Então, a gente acaba trazendo novas situações, né? E essa é a minha impressão, tá? As pessoas se acomodaram no virtual, Então, pare de ficar acomodado nesse aspecto e avance, né? Tendo essa interação com as outras pessoas de forma presencial. Isso é muito importante. Verdade, preletor Frank. Muito bem lembrado, né? Que vivemos recentemente todo aquele período da pandemia onde o isolamento permeou a vida das pessoas, né? Mas é importante compreender, como o senhor bem disse, né? Nada substitui o contato humano, né? O olho no olho, como a gente fala, né? Vamos seguindo aqui a nossa conversa, né? Muitas pessoas, apesar de terem esse sentimento de solidão, têm também como uma escolha de vida a opção de viver sozinho, né? E é possível ser feliz vivendo sozinho? Tendo essa escolha de vida e de convivência consigo, mas não de convivência com uma outra figura humana, como, por exemplo, contrair o matrimônio, né? Ter a opção de ser pai ou mãe nessa vida, é possível alguém ser feliz vivendo sozinho? Preletor de Raí, poderia contribuir conosco? Obrigado, preletora Erens. Essa pergunta é bastante interessante, né? Muitas pessoas hoje, na nossa sociedade, a gente vê algumas pesquisas, inclusive, fora do país, de pessoas que não desejam ter um relacionamento do tipo casamento, né? Isso realmente, sim, é possível viver uma vida sem essa escolha, né? De ter um casamento. Lembrando que a gente não é um ser, meramente um ser material. Então, existem outras possibilidades, né? De a gente se sentir feliz quando a gente nos reconhecemos que não somos seres carnais. Então, abre uma possibilidade muito grande de se sentir feliz, né? Quando a gente está vivendo em outro tipo de relacionamento, por exemplo, como foi escritado pelo Proletor, uma reunião de associação local, a gente tem um encontro de amigos, o próprio trabalho, são oportunidades que a gente tem de ter um relacionamento com outras pessoas sem necessariamente ter um relacionamento do tipo matrimônio. Então, sim, é possível ser feliz tendo esse tipo de relacionamento não afetivo no tipo de matrimônio, né? Mas é importante a gente lembrar que a gente é feliz à medida que a gente proporciona felicidade ao outro quando a gente proporciona, seja no trabalho, seja nos estudos, seja no relacionamento entre amigos, quando a gente está proporcionando felicidade ao outro, então a gente se torna feliz também. Lembrei aqui agora, né, de uma fala do Mestre Seitch, que ele fala sobre o casamento, que é assim, se você quer ser feliz, não case, mas se você quer fazer o outro feliz, então case. O casamento é uma relação onde a gente se propõe a fazer o outro feliz, mas esse fazer o outro feliz pode ser também fora do casamento, não precisa ser um casamento. Obrigado pela oportunidade. Verdade, preletor, muito bem lembrado, né? E eu gostaria aqui de seguir para uma outra reflexão nossa também, como o senhor disse, a respeito dessa questão do relacionamento. Neste livro aqui, lançado recentemente pela Seitioner do Brasil, e o Universo Feminino, né, tem muitos artigos importantíssimos, né, para a leitura não só das mulheres, mas também dos homens, a respeito de muitas questões que permeiam esse universo. E neste livro, na página 119, a preletora Daniela Cristina Seguessi, no seu artigo, ela cita este outro livro do Sagrado Mestre, Masaharu Taniguchi, Namoro, Casamento e Maternidade, né, aonde o Sagrado Mestre explica aqui, né, que muitas vezes a escolha de viver sozinho, como o preletor Devair nos trouxe a questão do matrimônio, né, a escolha de viver sozinho, de não contrair o matrimônio nesta vida, por exemplo, é porque talvez este homem, esta mulher, já teve muitas experiências, ou nesta vida, ou em vidas passadas, que fizeram com que ele se diplomasse nessa experiência. E por conta dessa diplomação, a sua alma não sente mais a necessidade de passar por esta experiência, né, e o fato de alguém ter essa escolha de viver sozinho, não significa que essa pessoa seja frágil ou incapaz de viver uma vida a dois, né, mas é muito importante entender que, e o Sagrado Mestre segue aqui falando, né, que essas pessoas muitas vezes têm a escolha de viver sozinho, e expressam através do seu modo de viver o amor de Deus em trabalhos voluntários, em trabalhos religiosos, em trabalhos sociais. E tá tudo bem também essa escolha de vida, né? Então é importante pensarmos, né, essa escolha de viver sozinho e de dedicar esse amor que preenche o ser humano, né, a outras pessoas, e não necessariamente num relacionamento a dois, faz com que as pessoas se sintam preenchidas da mesma forma? Preletora Daniele, poderia trazer a sua reflexão para nós? Sim. É importante, inicialmente, destacar a diferença entre solidão e solitude, né, se sentir solitário e estar sozinho não são a mesma coisa. Então, você estar na presença de alguém e não garante também a ausência de solidão. Diferente da solidão, a solitude, ela é associada a sentimentos positivos. A alegria de estar sozinho é uma escolha, né, pode ser, de uma forma, entrar em contato consigo mesmo, fortalecer a sua autoconfiança, o amor próprio, e a solitude, ela tem a ver com esse equilíbrio entre estar sozinho, estar bem e estar na presença dos outros de forma tranquila, não como uma necessidade. Estar, só ela proporciona justamente essas reflexões valiosas, né, quem é você? Quem é você quando ninguém está olhando, né, quais são seus medos, seus gostos? e aí você consegue desenvolver a auto-percepção, o autoconhecimento, gerenciando essas questões internas. Então, a solitude, ela tem esse estado de isolamento voluntário, positivo, já a solidão é uma condição associada mais à dor e à tristeza. Então, a solidão é um sentimento mais de vazio, é o desejo de ter companhia das pessoas, mas não tem. E aí, a solidão, basicamente, ela é como uma função corporal, como a fome. A fome, ela faz você prestar atenção nas suas necessidades físicas. A solidão, ela faz você prestar atenção nas suas necessidades sociais. Então, ela abre um mecanismo de alerta. E aí, a Seite Aneal se lia nesse sentido, porque ela traz ferramentas interessantíssimas para desenvolver essa auto-percepção, desenvolver a generosidade, a caridade, o amor ao próximo. Ela desenvolve uma rede de apoio saudável, traz vínculos de amizade fortíssimos. Desenvolve a meditação, que por si só, quando bem realizada, ela nos conecta com a vida universal, que é o próprio Deus. E coração cheio de Deus não tem espaço para a solidão. Então, uma das formas que é recomendado que as pessoas diminuam esse sentimento perturbador da solidão, seria justamente se religar a si mesmo através do outro, ou seja, se importando com o outro. Eu e o outro somos um. sair da posição passiva para uma atitude ativa, parar de ser vítima do estado da solidão e justamente fazer atos de amor que contribuam para o próximo. Então, se você sai do seu mundinho e você consegue fazer, por exemplo, trabalhos voluntários, você vai perceber que a sua consciência se expande e você se realiza através desse amor ao próximo. por isso que é tão relevante quanto o estar com pessoas, estar na sociedade, é você se entregar e ser útil. Isso ajuda a auxiliar bastante nesse estado. Esse aspecto que a Dani falou foi muito importante, solidão e solitude. A gente tem que separar imagem verdadeira e fenômeno. A solitude é uma escolha que você tem, mas você não está sentindo só. Por quê? Porque você acaba se conectando com o seu eu interior. Por isso que é fundamental as práticas religiosas da Sei Chono Yen. Primeiro, a meditação. O Shin Sokala falou sobre a meditação. A leitura de livros. Cara, um amigo de ouro fala a verdade e não te deixa na mão. É um livro, em especial as literaturas da Sei Chono Yen. Se você está passando por algum perrengue, o professor Massaro Taniguchi nos orienta. Pegue um livro aleatoriamente da sua estante, abra uma página e veja o que está escrito nessa página e com certeza você vai encontrar a resposta. E essa solitude, essa sua escolha faz com que você tenha a oportunidade de fazer uma autoreflexão e reconciliar primeiro com você. Às vezes você acaba não atraindo situações de relacionamento físico justamente porque você não gosta de você. Então comece a reconhecer você como um filho de Deus. Aí você reconhece o outro como filho de Deus. E quando você percebe que tanto eu como você somos filhos de Deus, existe aí uma, cria-se uma comunidade e não existe situações. Daí tem pessoas que falam, é melhor viver só do que mal acompanhado. Só que o segundo pilar doutrinário ele fala que o ambiente é reflexo da mente. Então é muito importante a gente purificar a mente através de práticas religiosas, meditação Shinsokan, leitura de livros, sutras sagradas, cantos em louvor, e o terceiro que é mais dinâmico, manifestar o amor de Deus através de atos de amor e atos de caridade. Todos devem saber sobre o PBS, sistema baseado em projetos. Então temos os clubes da bicicleta, o clube da horta e o clube do artesanato. Aqui em Curitiba estamos vivenciando um aspecto muito interessante sobre o clube do artesanato. Principalmente aquelas senhorinhas que já são viúvas, que não procuraram se relacionar novamente, estavam em casa ali à russa. Daí criou-se aqui através do clube do artesanato da Seixão um grupo de pessoas que hoje está em torno de 50, e pessoas que estavam lá sem fazer absolutamente nada e criou-se ali através do artesanato, o crochê, o tricô, fazer gorros, cachecóis, mantinhas, outras coisas mais com artesanato para levar a creches, levar a instituições de caridade, por exemplo, unidade de saúde onde tem uma comunidade com várias pessoas grávidas que não tem a possibilidade ou acesso de um enxoval. E daí essa atitude faz com que aquela pessoa que estava sozinha e dentro de casa, sentindo solidão, ela começasse fazer uma peça para oferecer a uma outra pessoa. Então, essa é uma ação social. Então, através de uma ação social para beneficiar as outras pessoas, aí sim, a gente não tem mais solidão, porque você sabe que aquela sua ação está levando felicidade e conforto para as outras pessoas. Então, pessoas que estão se sentindo estressadas, pessoas que estão se sentindo depressivas, parem de se sentir dessa maneira e procurem alguma comunidade, algum grupo de pessoas que têm o mesmo objetivo de beneficiar as outras. Seja através de uma ação dessa natureza, através do clube do artesanato, seja através de fazer alimento e distribuir marmitas para as pessoas com vulnerabilidade social, isso acaba gerando uma alegria interior, porque você está proporcionando alegria para as outras pessoas. Então, essa ação social beneficiar as outras pessoas, mesmo que através dessa ação diretamente você não tenha remuneração ou uma contribuição pecuniária como retorno, você vai sentir a alegria da sua alma. E quando você tem essa alegria na alma, você elimina essa ideia de solidão, porque vai perceber que todas as pessoas estão vibrando, te abençoando, agradecendo pela ação que você ofereceu. Isso é um remédio poderoso que não custa absolutamente nada e pode realmente fazer com que essa situação que está lhe causando dor, está lhe causando sofrimento, você possa transcender e não ignorar, porque na Centrion nós ignoramos fatos, nós transcendemos elas através de atos de amor e atos de caridade. Então, quem não é ainda associe-se a um grupo, a um clube, a uma ONG, que leva a esse benefício, esse seu amor, essa sua capacidade para ser utilizada e dar conforto e felicidade ao maior número possível de pessoas. O Devaer falou isso lá na sua fala no início, acho isso muito importante. Devaer. Já que eu fui citado, eu gostaria de pegar um gancho também da apeletora Dani, que a apeletora Dani falou sobre ser útil, que a gente às vezes se sente só porque a gente acaba pensando que a gente não está se sentindo mais útil às pessoas. Isso acontece principalmente com as pessoas mais vividas, 60 a mais, 70 a mais, 80 a mais e por aí vai. Os filhos cresceram, e aí deixaram o lar, aí ficam só o pai e a mãe na casa e às vezes essas pessoas acabam se sentindo que não são mais úteis e aí começam a se nutrir um sentimento de solidão. Então a gente precisa, se você está nesse caso, a gente precisa repensar. Você tem muito conhecimento, muita sabedoria acumulada durante toda a vida, então de repente é a hora de compartilhar com outras pessoas. De repente participando de um clube de artesanato como o produtor Franco falou do PBS, compartilhando a sua experiência, sei lá, um tricô, fazer alguma obra de marcenaria, por exemplo, ou então de repente também ajudando numa reunião de crianças, ensinando as crianças desde pequeno a fazer oração, a fazer meditação, também são atividades muito úteis. E mesmo dentro de uma reunião também das pessoas mais vividas, pode ser dentro da setinha, existe também reuniões específicas para as pessoas mais vividas, então pode ser feita as reuniões onde vai estar compartilhando a sua sabedoria, o seu conhecimento, a sua experiência de vida, até mesmo também em atividades como visitas de bênção, oração, o pessoal mais vivido reza bastante que eu sei, então vamos pegar esse dom natural, eu tive com a minha mãe esse final de semana, eu viajei de carro, e ela estava falando, enquanto eu não cheguei em casa ela estava rezando para que eu viajasse bem, então pessoas mais vividas têm naturalmente essa capacidade de orar pelos outros, então de repente dentro da associação local, dentro da regional, ou mesmo em casa mesmo, o virtual está aí, a gente pode fazer visita de bênçãos virtuais, maratona de susto virtual, então está dedicando a outra pessoa, sentindo-se útil, quando a gente sente-se útil, então a gente, essa sensação de solidão, ela diminui bastante. Excelente, preletor, nossa, quantas dicas valiosas aqui para os nossos amigos que nos acompanham e que talvez em algum momento teve esse sentimento, não se permita mais viver esse sentimento, mas busque Deus em primeiro lugar, estamos falando bastante aqui de amor ao próximo, o que traz um sentimento de preenchimento divino no coração do ser humano, e falando nesse sentimento de amor ao próximo, será que essa escolha de viver esse amor ao próximo, dedicando-se ao outro para que haja esse preenchimento no seu coração e elimine esse sentimento de estar sozinho ou o sentimento de solidão também, de alguma forma essa dedicação do amor ao próximo pode substituir um desejo inconsciente de querer uma vida a dois, é possível fazer não talvez uma substituição, mas escolher entre não viver uma vida a dois, mas sentir-se preenchido, dedicando-se ao próximo através de atos de amor e de caridade? Preleitora Daniela, poderia contribuir conosco nesse sentido? Sim, eu percebo que são na verdade coisas distintas, a pessoa pode se sentir preenchida fazendo atos de amor ao próximo independente se ela tem uma companhia porque isso não é um ter o amor ao próximo são atos que não substituem se ela é feliz no casamento ou se ela está sozinha a gente não faz doação de amor ao próximo porque a gente está sozinho entende? Então na verdade é o pano de fundo é o porquê a solidão ela traz justamente ela evidencia alguns fatores desconfortáveis difíceis de encarar então o que tem por trás de uma ligeira angústia de não estar com ninguém aí a gente acaba às vezes negligenciando algumas questões densas e aí não permitindo fazer esse exercício de conhecer a si mesmo e curtir a sua própria companhia e aí quando você se entende se conhece curte a sua própria companhia você vai ser uma excelente companhia então não são coisas substituíveis são coisas que realmente são reflexos então o mestre Massaro Taniguchi no livro dos jovens ele fala o seguinte se queremos ter bons amigos primeiramente nós próprios devemos ser bons amigos e aí pode ser substituído pelo cônjuge se você quer ser um bom marido uma boa esposa você é você quer ter um bom marido uma boa esposa você é uma boa companhia e aí você se você não é uma boa companhia para si mesmo você acaba às vezes colocando expectativa no outro para que ele preencha esse vazio então são são questões assim paralelas mas que todas evidenciam esse problema de não se sentir bem na solitude tecnicamente são dois extremos a pessoa ela pode ter contato social e ela não conseguir estabelecer laços de afeto outro extremo é uma pessoa que ela não consegue ficar sozinha ela não tem a capacidade de entender que o outro é importante mas não tem a necessidade de estar 100% acompanhada então esses são dois extremos de uma mesma moeda digamos assim então é basicamente nesse sentido que a gente consegue entender quando a pessoa ela se sente sozinha ela pode fazer o amor o bem ao próximo para auxiliar e sair dessa sensação e também paralelamente a isso se curtir curtir sua própria companhia estar bem dentro de si quando você está bem dentro de si você consegue fazer com que as companhias ao seu redor agreguem e não sejam o fator principal para você se sentir bem porque você não depende exclusivamente desse fator externo Nossa, excelente preletora pois não, preletor viu, ali esse aspecto de a pessoa não contrair matrimônio esse é um ponto que foi colocado no universo feminino uma parte que fala da preletora Daniela Seguess que puxou um livro do mestre Masahara Taniguchi realmente tem pessoas que devido a esse processo de encarnação e reencarnação vivenciaram o matrimônio em vidas passadas e se formaram maravilha eu por exemplo ainda não me formei eu estou casado muito bem casado mas esse é um aspecto de grande aprendizado e como o Devere falou no começo tem pessoas que falam assim ah, eu tenho que achar alguém para me fazer feliz o Devere falou não case eu também vou vou enfatizar se você quer se unir a uma outra pessoa para outra pessoa fazer feliz você está agindo como um ladrão você está querendo furtar as coisas e existe uma lei máxima existe a verdade vertical o homem é filho de Deus mas existe concomitantemente a verdade horizontal que é ordenada pelas leis mentais e uma lei mental fala assim quem rouba é roubado então se você quer roubar do outro é óbvio que ele vai te roubar sua felicidade não é para roubar você vai se sentir feliz porque você vai se sentir subtraído então em vez de você querer subtrair do outro procure oferecer porque existe a lei máxima dá e receberás quem dá recebe isso funciona na prosperidade isso funciona também no relacionamento mas é aquelas pessoas que já se formaram fizeram mestrado pós-graduação pós-graduação pós-doutorado não precisa se preocupar todo mundo casou eu não casei fique frio então esse aspecto de preencher algo que você ainda não teve a oportunidade de realizar é algo fundamental para que você não sinta solidão então por isso que eu falei mesmo aquelas pessoas que cumpriram a missão no mundo viúvas que estão fazendo aquele trabalho estão fazendo algo além daquele aspecto que era a convivência matrimonial e mesmo aquelas que nunca se casaram já se casaram em vidas passadas tiveram a oportunidade se formaram e agora estão aqui para dedicar amor ao próximo quem diz que para dedicar amor ao próximo tem que estar casado não estou falando para quem é casado se separar fique bem claro porque as pessoas estão olha lá o Frank falou não é isso percebe mas a questão das pessoas que optaram por não contrair esse matrimônio tem sim a possibilidade de não sentir solidão sim através da terceira prática religiosa que é uma prática um pouco mais dinâmica manifestar amor através de atos de caridade então isso nos remete ao preenchimento que vai se tornar completo agora quando você faz tudo mais ou menos o problema do mais ou menos sabe como é que é começa com mais termina sempre com menos então foque no seu objetivo e trabalhe para que esse objetivo seja alcançado com certeza você vai conseguir sentir a alegria mesmo estando sozinha não precisa ficar ah eu tenho que fazer isso eu tenho que me casar eu tenho que ter um companheiro uma companheira se você tem que fazer isso uma obrigação fala a verdade quem faz as coisas por obrigação é feliz? é um escravo agora quem faz por espontaneidade pela alegria da sua alma isso é realmente algo que preenche ontem por exemplo uma pessoa me ligou perguntando olha predetor eu estou sentindo uma angústia danada eu estou insatisfeita com o meu trabalho o que eu faço? ah começa a gostar do seu trabalho mas como assim eu detesto? é por isso que você está angustiada quando você parar de detestar aquilo que você faz e começar a amar aquilo que você faz então é dedicar a amor então não pense no chefe não pense em si no produto mas pense na pessoa que você está beneficiando através da sua ação independentemente de qual seja a sua atividade profissional você vai se preencher e com certeza de duas uma você vai ser promovido ou uma outra empresa numa outra área porque se diplomou naquilo vai convidar você a executar trabalhos que daí você puxa agora eu encontrei não você sempre estava no lugar certo só que você não se diplomou a pessoa tem que entender isso ninguém se torna médico desejando ser médico ele tem que fazer o vestibular para a medicina frequentar a vida acadêmica durante 12 períodos ou 6 anos e fazer mais 2, 3 ou 4 anos residência médica aí sim ele se torna um profissional da área da saúde um médico agora a pessoa fala eu vou ser médico vou prendurar aqui uma placa aqui vai estar tudo certo não, mas você nem diploma tem então nós temos que nos diplomar então as pessoas em vez de ficar se cobrando falam assim eu estou diplomado agora estou fazendo uma especialização para quê? para poder ajudar as outras pessoas esse é o ponto fundamental para não sentir-se solitários sentir solidão sentir essa angústia esse sofrimento para de sofrer eu falo que sofrer é totalmente opcional por quê? porque todos nós somos filhos de Deus então não tem necessidade de sofrer basta não atrapalhar Deus como se diz na linguagem popular deixa Deus fluir na sua vida que com certeza tudo já deu certo acho que basicamente sobre até esse ponto a gente está entendendo muito bem o aspecto da nossa conversa é um diálogo então que o Devair falou que a Dani falou que a Ellen está aí mediando está nos proporcionando essa conversa esse diálogo realmente é muito produtivo não só para nós mesmo mas também para as pessoas que estão nos acompanhando aí através né da 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 atividade sendo realizada para vocês aí muito obrigado preletor nossa nossa quanta riqueza de informação né quanta riqueza e tudo isso né que os amigos tem um conhecimento nós aprendemos através do ensinamento da Sei Chano Ye né e nas falas dos amigos até agora né nós percebemos que essa escolha de viver sozinho muitas vezes também traz o reflexo ou também atrai uma certa cobrança né porque existe muitas vezes uma cobrança de uma maneira e de uma estrutura social ou mesmo princípios familiares né como disse o preletor Frank ah você tem que contrair o matrimônio você tem que casar com alguém né mas se a alma desta pessoa escolhe viver sozinho e sente-se feliz desta forma como então as pessoas que tem essa escolha podem lidar com esse tipo de cobrança né muitas vezes se aproxima de alguém que está sozinho e ali diz né e aí vai casar quando né faz esse tipo de pergunta né como se fosse uma obrigação para todas as pessoas né e isso muitas vezes vem de pessoas que você convive do seu trabalho socialmente e mesmo da própria família surge muitas vezes esse tipo de cobrança como que os amigos que tem essa escolha de viver muito bem e sentir-se preenchidos sozinho podem lidar com essas cobranças sociais e familiares nesse sentido como dizemos é interessante essa situação realmente a nossa sociedade né quando né chega a certa idade começa né as perguntas né vai casar quando já casou e quando casa quando vai ter os filhos e aí tem essas cobranças sociais mas eu um ponto bastante importante é primeiro é conversar com a família né se a família está fazendo essa cobrança né é expressar para a família a sua felicidade o seu estado que está tudo bem né com você para os amigos também você deixar claro que você está bem né porque na verdade os nossos familiares os nossos amigos eles querem que a gente esteja bem que a gente viva bem então quando o nosso familiar sente que algum aspecto da nossa vida não está bem então eles querem que a gente fique bem através da experiência que eles têm de vida e a experiência que eles têm de vida nossos pais eles se casaram nos educaram e tal então eles veem que estar juntos é uma oportunidade de ter a felicidade então eles recomendam começam a sugerir para nós que a gente também siga os mesmos passos que eles então a gente primeiro a gente não deve levar né com alguma coisa agressiva ou com uma coisa né ofensiva esse tipo de cobrança mas sim o desejo dessas pessoas de nos verem felizes então a gente tem que demonstrar para essas pessoas que a gente está feliz do jeito que nós estamos se nós estamos solteiros não é o meu caso mas quando a pessoa está solteira e está feliz sendo solteira então demonstre para a sua família que está solteira normalmente meus pais eram assim eles acham que a gente só vai prosperar depois que casa então a gente fica torcendo para a pessoa casar para que ela então prospere que ajuda quando a gente está trabalhando a dois é melhor do que um mas um também dá certo não tem nada errado nisso então a gente eles têm essa cobrança pela felicidade e os nossos amigos nossos conhecidos é na mesma linha eles estão cobrando eles querem nos ver felizes então a gente tem que mostrar para as pessoas que a gente está feliz que a gente está prosperando que a gente está com a saúde em dia que a gente está se cuidando que a gente está viajando que a gente está trabalhando então tudo isso mostra para os amigos que estão felizes tem um ciclo de amizade um ciclo de trabalho saudável então isso acaba eliminando esse tipo de cobrança com o tempo a pessoa vai entender que você está feliz como você está que você não precisa seguir os mesmos passos que eles seguiram para ser feliz excelente preletor excelente nossa quanta riqueza nessa nossa conversa né e olha só que interessante né estamos aqui falando da questão da solitude da solidão de preencher-se com atos de amor ao próximo mas quando existe o desejo de não ficar sozinha mas neste momento a pessoa sente-se sozinha e a partir disso ela gera um certo medo no seu interior dizem que o medo nos paralisa né nos impede de avançar e progredir infinitamente e esse estado de medo né de alguma forma pode atrapalhar o nosso desenvolvimento espiritual pode atrapalhar o nosso sentimento de felicidade com o que temos e quem temos na nossa vida neste momento né interessante pensarmos nisso né se esse medo de ficar sozinho ele pode atrapalhar o nosso desenvolvimento espiritual sendo um encobrimento da nossa imagem verdadeira preletora Daniel é interessante que você falou nesse sentido da do medo né o medo ele nunca então o medo ele paralisa e quando a pessoa já tem medo de se sentir só é porque ela já está se sentindo só com a dor física e a dor social ela ataca o mesmo lugar no cérebro né e as duas se desenvolvem como uma ameaça pro cérebro e aí a partir disso a dor social ela leva um comportamento defensivo então a pessoa ela entra num modo de autopreservação ela começa a ver perigo ela começa a ver hostilidade em maior escala e começa efetivamente a ficar com medo ela se sente ela se sente só e fica com medo de ficar só isso é retroalimentado né então a partir a partir do cérebro que identifica por exemplo as expressões faciais ela fica de certa forma comprometida e aí ela é mais fácil ela categorizar por exemplo rostos neutros como hostis então ela começa a desconfiar das pessoas a desconfiar das situações a deixar tudo um pouco mais negativo né então a solidão ela faz a pessoa acabar presumindo que as pessoas tem má intenção em relação a ela né por causa de alguma percepção que o mundo é hostil e ela acaba o que que acontece ela acaba se 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 retraindo mais saindo de interações sociais ela se torna às vezes se tornando mais egocêntrica pra justamente se proteger por conta dessa questão de medo né então é um ciclo vicioso e pra isso pra acabar com um ciclo vicioso desse é realmente necessário quebrar é necessário realmente uma atitude ativa não só passiva ou seja esperando algo acontecer ou alguém me tirar dessa fossa né então quando a gente fala é que cada um tem sua história por exemplo né se você banca a sua história como se fosse de um excluído os outros acabam incorporando isso e o mundo exterior realmente como reflexo acaba sendo isso você é o excluído então o que você pode fazer justamente é trazer uma quebra desse ciclo né e aí se colocar em movimento né cuidar de você apesar de sentir essa paralisia essa paralisia da tristeza do medo né se movimentar se você tá num lugar que você não gosta se você der um passinho de cada vez você uma hora vai sair dali mas precisa se pôr em movimento precisa atravessar esse lugar e aí se fica só ali só curtindo aquilo esperando que alguém salve você vai ficar ali por muito mais tempo porque realmente você tá colocando a salvação no externo quando você mesmo tem suas próprias pernas você pode caminhar e sair desse lugar então pra isso precisa se esforçar realmente porque nesse momento a gente acaba não tendo muita vontade então quando é muito quando é muito intenso é justamente a pessoa ela se ela se paralisa ela não consegue fazer coisas básicas de limpeza de autocuidado de arrumar as coisas da casa de tomar banho de coisas simples mesmo então a pessoa precisa se esforçar pra fazer essas coisas simples pra realmente se tirar dessa posição incômoda e quebrar esse círculo vicioso então ela precisa se pôr nessas situações que aparentemente são desconfortáveis justamente pra quebrar isso e ela não sentir mais esse medo que vai retroalimentando a solidão eu queria aproveitar e fazer trazer essa questão pra questão um pouco mais que a gente fala na CETIU bastante a questão espiritual da nossa existência que a gente às vezes a gente se vê como ser separado eu estou aqui em Brasília o produtor Frank está em outra cidade a produtora dela em outra ela em outra cidade então a gente se vê como seres separados só que a gente tem que voltar pra nossa espiritualidade fazemos as nossas orações fazemos as nossas leituras meditação e compreender voltar a compreender que nós somos seres espirituais e como seres espirituais e Deus é um ser espiritual nós estamos sempre junto com Deus até tem um hino na CETIU viver junto com Deus que a gente canta isso que eu não vivo sozinho parece que eu estou sozinho mas eu estou com uma outra pessoa essa outra pessoa é Deus então a gente está sempre com Deus Deus a gente sabe dentro de todos os segmentos religiosos que a gente conhece Deus é um ser onipresente então ele está em todos os lugares então nesse momento eu não estou sozinho aqui na minha casa eu estou com Deus além de Deus tem os nossos espíritos orientadores nossos antepassados nossos anjos de guarda vamos dizer assim que estão com a gente também então a gente está todo o tempo a gente está não está sozinho a gente tem esse apoio espiritual mas a gente precisa estar com a mente e os ouvidos da mente abertos atentos a esta orientação e através da meditação no Shin Sokan através da leitura dos livros a gente vai aumentando essa percepção e quando a gente tem essa percepção de que a gente de fato não está sozinho que a gente está com Deus que Deus nos está amparando o tempo todo então esse medo essa angústia de se ver de repente numa situação difícil por estar sozinho acaba diminuindo e a gente se sente revigorado forte para enfrentar qualquer situação que vem porque a gente não está sozinho a gente está realmente com Deus essa parte espiritual que o professor Devereiro falou Ellen só peço um momentinho para falar a respeito desse assunto essa questão do medo é ausência de Deus porque se você está com Deus naturalmente você não sente medo quando pequeno não sei se vocês se lembram a gente se deparava com alguns desafios de relacionamento com os nossos coleguinhas no jardim de infância no ensino fundamental e daí você simplesmente quando chegava no momento você não sabe quem é não pai daí você já não é que botava medo não você se sentia seguro porque você puxava essa figura que simboliza a nossa proteção simboliza proteção conforto e nós mesmo adultos a gente pode evocar essa força superior se você está com medo evoque Deus ó eu vou falar com Deus tem um relato muito interessante que ocorreu no seminário especial da prosperidade que o cara era dono de uma empresa e foi lá um cara que era credor dele cobrar o que ele devia ele começou a participar da setion e fazer as práticas e na hora em que o o credor chegou para fazer a cobrança daquilo que já estava vencido ele falou bem assim olha o negócio é o seguinte eu vou falar com o chefe hoje com o patrão volta amanhã olha só que interessante o cara ficou assim atônito porque ele era o dono da empresa como é que ele vai falar com o chefe o chefe era ele o patrão era ele mas mesmo assim ele voltou para casa aguardando o dia seguinte daí disse que esse homem deu-lhe fazer oração fazer leitura de sucra e daí no outro dia o cara chegou lá mas não para cobrar o credor ele falou sabe de uma coisa eu não sei o que aconteceu essa noite eu recebi uma voz assim que ficava não sei se era sonho se era pesadelo mas falava que era para emprestar mais o dobro do que você me deve para você e eu trouxe até o cheque aqui você não pode descontar e foi suficiente para ele poder sair daquela situação e hoje ele é um grande empresário porque ele eliminou aquele medo da cobrança porque ele voltou-se a Deus e quando Deus agiu realmente as coisas fluíram mesmo com relação a questão da alma gêmea porque fala-se alma gêmea então as pessoas acham que isso é um encontro de corpos não é é um encontro de almas e quando você encontra a sua alma gêmea você não tem que roubar dela nada você tem que juntos criar valores e através desses valores criados desfrutar o que foi criado como está no livro Nova Visão do Casamento nós temos que ter a convicção de que antes de sermos seres materiais seres físicos nós somos seres espirituais e nós crescemos espiritualmente quando nós vivenciamos essa convicção de seres espirituais aqui no plano terreno nós utilizamos esse corpo carnal como veículo mas as nossas ações devem ser pautadas pela questão da alma pela questão do espírito por isso que a Ceitione nos orienta também a realizar a cerimônia em gratidão aos nossos antepassados realizada em casa a cerimônia em memória aos antepassados anualmente a Ceitione realiza a festividade do Santuário Rosso ocasião em que nós inscrevemos todos os nossos queridos antepassados nos respectivos registros espirituais e eles então participarão dessa grandiosa festa espiritual e lá do mundo espiritual todos eles felizes por estarem realizando essas festividades essas orações para eles eles vão emanar para cada um de nós vibrações de proteção e orientação e claro através da orientação dos nossos antepassados e inconcomitante a proteção maior que a proteção de Deus nós não sentiremos medo no nosso cotidiano e muito menos a solidão porque você está crescendo espiritualmente através de práticas espirituais não vamos crescer espiritualmente somente com práticas materiais fenomênicas nós vamos crescer cognitiva racionalmente através delas nós vamos fortalecer o nosso espírito e tudo que acontece diante de nós não são cobranças são desafios assim assim como meu amigo lá de Brasília é casado eu também sou casado fala a verdade é uma academia ser constituir família ter filhos porque você tem a posicionamento no caso nosso aqui homem também marido no caso pai e você acaba lidando com todo esse aspecto conjuntamente então é uma academia de treinamento espiritual e por falar nisso quando você tem ainda essa solidão procure participar de um seminário de treinamento espiritual nas sete academias de treinamento espiritual da CETI no Brasil porque isso vai tirar você dessa ideia de solidão que está equivocada e você vai sentir pleno porque você vai encontrar não as outras pessoas mas o Deus o seu interior então essa parte espiritual é fundamental para que a gente não sinta medo o medo é a ausência de Deus busque Deus dentro de você e de repente se você quer um lugar apropriado fala vá para uma academia de treinamento espiritual que com certeza lá você vai encontrar o seu Deus interior e nunca mais vai se desviciar dessa ideia de que Deus está com você e sempre com você e nunca vai se sentir sozinho muito obrigado preletor nossa que riqueza como passou rápido já estamos caminhando aqui para o final do nosso programa e para finalizarmos após tantas reflexões tantas dicas valiosas para que os amigos não tenham mais ou saibam lidar com esse sentimento de estar sozinho ou sentir-se sozinho mesmo estando cercado de muitas pessoas muitas vezes eu gostaria de pedir então aos nossos queridos orientadores uma mensagem final uma dica uma sugestão de leitura de oração para os amigos que nos acompanham aqui no programa então gostaria de começar aqui com a preletora daniele por gentileza preletora eu focaria no que fazer efetivamente justamente nessa questão espiritual que foi trazida que são as três práticas religiosas importantes essas três práticas elas são complementares mas são de uma riqueza absurda quando a pessoa consegue fazer a leitura de livros textos positivos como os da Sete Maye meditação no caso nosso e faz atos de amor ao próximo a solidão ela simplesmente ela simplesmente não existe existe a solitude e aí isso a autoconsciência o aprimoramento e aí a solidão realmente é uma coisa que simplesmente não 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 tem não tem espaço para isso a meditação Shinsokan ela traz ela amplia o nosso espaço interno às vezes a angústia a angústia justamente é isso é esse estado de aperto no peito de justo de estar apertado angustiado é justamente porque precisa expandir esse espaço interno e a meditação Shinsokan ela propicia isso fundamentalmente eu estimularia essas três práticas rotineiramente então não adianta fazer assim um dia outro dia é como tomar banho adianta tomar uma vez por semana não tem que ser todo dia então as práticas são como uma rotina a rotina da nossa limpeza da nossa espiritualidade na prática então seriam essas as práticas que eu evidenciaria e aí é uma um fator importante também é um diário de elogio ou da gratidão para que a gente comece a dar o foco para o lado positivo da nossa vida às vezes a gente passa um dia tranquilo um dia muito saudável feliz mas aconteceu uma coisinha que a gente entende que aquilo lá azedou o dia todo então quantas coisas bacanas e saudáveis e felizes aconteceu naquele dia e aí o nosso foco às vezes está para aquele ponto então esse exercício de fazer um diário de elogio um diário de gratidão rotineiramente permite com que a gente desenvolva o nosso direcionamento da nossa mente para esse estado positivo então seriam essas as minhas dicas muito obrigada muito obrigada preletora Daniel dicas valiosas aqui para os amigos e lembrando né que além deste canal da Sei Chanoie como citou a preletora Daniela e os outros amigos aqui nós temos também o canal da meditação Shin Sokan para os amigos que queiram buscar lá uma forma de praticar essa meditação com vários tempos diferentes então não deixe de praticar essa importante né meditação que leva você a essa conexão profunda com Deus preletor Devair sua mensagem por favor obrigado para aquelas pessoas que tem o desejo do fundo da alma né de ter um encontro com a alma gêmea né eu vou deixar aqui duas dicas de orações né que tem no livro orações diárias volume 1 e orações diárias volume 2 do professor Massanobo Teniguchi né no volume 1 você vai encontrar a oração para você encontrar a alma gêmea né e no volume 2 você vai encontrar a oração para louvar essa alma gêmea e compreender realmente o que é a alma gêmea né que de fato não é algo para te completar mas para que vocês para que nós tenhamos uma vida de mútua colaboração um mútuo crescimento então são duas orações muito boas muito práticas que vai despertar a gente para a natureza real do que seja a alma gêmea então se você tem o desejo do fundo da alma de encontrar a alma gêmea está aqui duas dicas de orações obrigado muito obrigado preletor dicas valiosas amigos vão anotando aí hein e para finalizar preletor Frank a sua mensagem questão da solidão a gente pode aprofundar buscando um amigo valioso que é uma literatura eu vou deixar como sugestão de estudo não só leitura estudar o livro universo feminino descubra a força espiritual da mulher daí os homens falam não é para mim olha com certeza é para os homens também porque eu só entendi as mulheres quando eu li o livro da mulher e também o livro a verdade volume 5 que é um livro direcionado para a mulher mas universo feminino descubra a força espiritual da mulher ali tem várias dicas de diversos preletores da sete no Brasil que está orientando buscando já a coisa mastigada como é o livro humanidade anti-pecado uma compilação de literatura da verdade da vida o universo feminino ele tem orientações bem objetivas para que você possa transcender esses aspectos específicos da sua solidão você não está só você está sempre com Deus pense nisso agradeça a isso e ore sempre agradecendo a Deus por estar sempre com você com certeza você vai transcender esses aspectos limitativos da solidão e viva sempre em paz muito obrigado muito obrigado preletor quero aqui então agradecer imensamente preletor Frank preletora Daniele preletor Devair muito obrigado por esse papo essa conversa maravilhosa que tivemos tão rica de informações e dicas para os amigos é claro que isso é apenas uma pincelada sobre esse assunto mas foi trazido aqui sugestões de muitas práticas e livros para que a gente possa estudar e nos aprofundar cada vez mais e ter uma vida cada vez mais feliz agradeço imensamente e lembrando toda sexta-feira às 20 horas aqui no canal da Sei Tchanoie nós temos um conteúdo novo para você através do programa Diálogos espero que os amigos tenham gostado e até um próximo programa muito obrigada o que pode dar mais sorte em 2025 do que passar a virada do ano novo na presença de Deus entre os dias 28 de dezembro de 2024 e 2 de janeiro de 2025 será realizado o seminário geral de treinamento espiritual com oferenda de trabalho seminário de ano novo a academia sul-americana de treinamento espiritual da Sei Tchanoie de Ibiúna em São Paulo será o palco de um grandioso renascimento espiritual os participantes obterão o preparo mental para a completa renovação com a realização da cerimônia em memória dos antepassados no dia 31 entre outras práticas e momentos magníficos de aprendizado e contato com o sagrado e à noite após a ceia haverá fogos de artifício um espetáculo de celebração para os olhos físicos e também os da alma todas as atividades estão sendo preparadas para direcionar o ano vindouro para uma vida completamente nova a vida de um verdadeiro filho de Deus venha intensificar a convicção de que o ano novo será luminoso e vivido com base na conscientização da verdade a programação também contará com atividade para resgatar os sonhos e ideais que estavam engavetados ou esquecidos com a oportunidade de cada um traçar o seu plano de vida seminário geral de treinamento espiritual com oferenda de trabalho seminário de ano novo de 28 de dezembro de 2024 a 2 de janeiro de 2025 na academia de Ibiúna São Paulo venha jubilar-se com toda a sorte do mundo para 2025 renovando sua vida ao passar o ano novo na academia sul-americana de treinamento espiritual de Ibiúna São Paulo muito obrigado e aí de Ibiúna de Ibiúna Legenda Adriana Zanotto